Traumas psicológicos, sexualidade, terapia, pegação, corpíteos à mostra, além de um cotidiano atribulado, cheio de reveses, amizades complexas, aquelas angústias que nunca passam. Essa é a trama de muitos jovens naquela fase da vida onde a sexualidade está sendo descoberta e desejada, e vivida, e praticada, e também talvez uma coisa que até os adultos vivam, mas escondam. Bom, esse é o assunto de hoje em que a gente vai falar sobre sexualidade, a série Sex Education, e o pensamento, ou um pouco do pensamento de Freud. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Eu sei que essa série já foi lançada há algum tempinho, mas eu sempre quis falar dela aqui, então esse é o momento pra gente abrir uma discussão de possíveis assuntos que a série traz pra gente, faz a gente pensar, e mais. Também eu acho que esse vídeo é uma possibilidade do canal falar um pouco mais também sobre sexualidade e sobre Freud. A gente vai começar também a trazer esses assuntos pra cá, e se vocês tiverem sugestões sobre isso, sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários. Antes da gente começar a conversa oficialmente, já deixa aqui embaixo o seu like, não se esqueça de conferir se está inscrito no canal, e se não estiver ainda, se inscreva, e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso canal. Além de tudo isso, quero te convidar a conhecer o nosso site filosofares.com.br, onde nós colocamos todos os outros conteúdos que produzimos também aqui. Além disso, agora sim a última coisa, antes da conversa, considere-se tornar membro aqui do canal. Tem um botão aqui embaixo chamado Torne-se Membro, ou Tornar-se Membro. Bom, então, sexualidade, sexo, né, adolescência, vida adulta, desejos, prazeres, filosofia. Uai, Bruno, o que a série tem a ver com filosofia? Uma ótima pergunta que eu vou tentar responder, então, aqui nesse vídeo. Você pode desacreditar, mas o que os filósofos pensam e pensaram sobre o tema dos afetos, do sexo, da sexualidade humana, já que esse é um aspecto muito, mas muito presente em nossas vidas, é uma coisa que gerou muitas consequências à nossa forma de viver, inclusive a nossa forma de organizar uma moral em torno do que se cria ao redor desse discurso, da normalização em relação também ao tema. Esse é um aspecto que gera muitos problemas em nosso convívio, de forma clara ou de forma oculta. Pensa aí. Quantas vezes você julgou, ou foi julgado, ou julgada, ou julgade, né, por viver sua sexualidade ou expressá-la em seu corpo? E é por isso que é imprescindível ser comentado, a partir das abordagens teóricas, o tema. Porque a teoria, vocês já sabem disso, é que sustenta a prática, mesmo que indiretamente. Apesar dessa importância, como eu falei, ela está sempre, assim, por baixo das coisas. Vocês perceberam, como eu falei no começo do vídeo, eu tenho falado pouco, eu falo pouco de sexualidade aqui, e também todo mundo que tem algum contato com a filosofia chega nesse tema um pouco tardiamente. Provavelmente as pessoas chegam na sexualidade, depois chegam na filosofia, mas quem chega na filosofia com uma dificuldade chega na sexualidade, porque pelo caminho vai encontrar muita coisa. Quer dizer, todo mundo tem uma dificuldade de encaixar um tema que, na verdade, não precisa ser encaixado, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de humanidade. Então, o próprio desenvolvimento da filosofia ao longo da história, da cultura mesmo ocidental, com, obviamente, raízes judaico-cristãs, sempre propagou o tema como algo que não devia ser elaborado com grande atenção ou com grande foco, né? Já que se tratava de um campo do erro, do desvio, do desvio da verdade, do campo do pecado, inclusive como sendo um aspecto animalesco da nossa constituição e devendo, então, assim, ser condenado e evitado a todo custo. Negar a sexualidade nesse sentido, então, seria uma das maneiras de se aproximar da espiritualidade divina, abandonar os aspectos vacilantes do corpo e o pecado da carne e se conectar com o nosso verdadeiro eu. Então, em relação ao pensamento filosófico, as raízes platônicas são as mais responsáveis por desviarem o foco dos desejos e do corpo e de orientar a nossa existência para um lugar, para uma outra existência completamente mental e espiritual. Platão considerou os aspectos da vida empírica, das experiências corporais mesmo e das orientações afetivas que nascem disso, como falsidades, ou seja, ou sendo mais específico, menos verdadeiros, inclusive, que o próprio pensamento. Na verdade, o pensamento é o campo do verdadeiro. Então, o pensamento seriam os aspectos ideais, transcendentais e esses sim direcionados para a verdade, o corpo não. E a gente aqui sabe que essa sublimação da existência humana por parte de Platão atingiu a filosofia do Ocidente como um todo, como uma bomba, inclusive, deixando aquelas heranças primeiramente na filosofia cristã, mas, claro, encontrando reverberação em tantos outros modos de pensar. E foi assim que, claro, estou simplificando, né, óbvio, foi assim que o assunto fundamental, como o assunto da sexualidade, foi considerado um assunto menor, muitas vezes nem sequer digno de uma nota teórica nos filósofos, né? Você vai procurar ali nos primeiros filósofos, ele não é um assunto central. E isso, gente, é claro que gerou um problema para nós, né? Porque negligenciar a sexualidade é negligenciar uma parte importante da nossa constituição humana. Até a nossa própria intelectualidade, eu vou arriscar dizer aqui, poderia ter avançado mais durante esses últimos séculos, se o sexo fosse colocado também ali como um campo de conhecimento importante a ser debatido, a ser discutido, a ser trazido à baila nas teorias da filosofia e também tantas outras que circulam a filosofia. É claro que nesse pouco espaço de tempo que a gente tem aqui nesse vídeo, né, com vocês, nessa discussão, é preciso fazer um recorte histórico e geográfico, como esse eu estou fazendo aqui, né? Não dá para incluir pequenas tentativas de abordar o tema que foram silenciadas por séculos, até por ser consideradas como não pertencentes ao campo do pensamento, né? A linha, então, aqui que eu escolhi é a seguinte. Teve gente, eu falo rando de sexualidade até o século XIX, teve, né, gente? Alguém se importou a ponto de fazer esse pensamento influenciar e mudar a cultura? Não. Isso só aconteceu muito recentemente. O assunto da sexualidade foi silenciado durante séculos e foi retomado como uma força muito potente lá no fim da modernidade. E se Platão e o cristianismo foram os responsáveis por sublimar a sexualidade, Sigmund Freud foi o responsável por trazer de volta, fazer esse caminho contrário, o da dessublimação. É exatamente disso que esse filósofo próprio aqui está tratando, né? A gente vai, então, ver como que essa ideia da sexualidade pode ajudar a gente não só no campo da genitalidade, mas da intelectualidade, do desenvolvimento afetivo e da própria humanidade. Então, como eu falei, vamos voltar agora na série Sex Education, né? A série, eu sei, coloca o foco em muitos personagens que atravessam, então, a adolescência, que, como eu já comentei aqui, é uma fase das nossas vidas em que a sexualidade, os afetos, os desejos, está muito presente, está evidente. É uma fase onde a gente não só tem uma imensa curiosidade em fazer, em saber o que é sexo, né? Mas também é uma fase onde essa área das nossas vidas, ela pode se tornar algo extremamente complexo. É onde aparecem também os traumas, as inseguranças, os complexos mesmo, né? Ali da mente. Em uma das primeiras cenas do episódio da série, quando ela abre ali, a gente vê duas ações bastante curiosas, e para não dar tanto spoiler, eu vou usar essas primeiras cenas da série para falar sobre o assunto. Na primeira, a gente vê um casal, o Adam e a Aimee, tá? Num momento, assim, bem íntimo de relação sexual, mas sentiu um certo estranhamento, tá? Nas cenas, a menina mostra empolgada, com o ato e tal, mas quando a gente olha para o cara, ele está lá completamente desinteressado. Você estava fingindo? Para de bobeira. Está me olhando assim porque... Mostra a camisinha. Não mesmo. O desinteresse de Adam com aquela relação, a série até vai explorar e vai explicar isso nos capítulos seguintes, é causado pelo desconhecimento dele da própria sexualidade. Do fato dos seus próprios desejos não serem explorados e conhecidos, e caminharem para um lugar até da própria homossexualidade. E isso não é à toa, né, gente? A gente sabe muito bem o que a cultura ocidental fez com a homossexualidade, né? Se o sexo, como eu falei aqui, com um recorte até mais heterossexual, né? Já era bastante tratado de forma irrelevante no pensamento da história, a homossexualidade foi ainda mais recriminada e até mesmo criminalizada pela cultura ocidental. Não preciso repetir essa história aqui, né? O absurdo, por exemplo, de tratar como crime a natureza e o amor humanos é ainda mais baixo dentro do campo daquilo que diverge da heterossexualidade. Se você imaginar que os estudos mais relevantes de sexualidade, de uma forma geral, tem menos de 150 anos, né? E você sabe que o geral aqui é tido por natural, né? Ou seja, eu tô falando aqui de menino com menina e menina com menino, né? Então, se Freud tem aí mais ou menos 150 anos, imagina o quão recente são os estudos e as teorias que hoje a gente chama de estudos ou teoria queer, né? Que vão pensar a sexualidade pra fora dessas caixinhas. No caso de Ada, então, a repressão que ele mesmo exerce sob sua própria sexualidade vai acabar acarretando em violência, que ele pratica com ele mesmo e principalmente com o mundo, com as pessoas ao seu redor. Me dá esse chocolate ou eu vou quebrar a tua cara. A Adão é um adolescente muito problemático. Eu falo adolescente, mas apesar do ator até parecer mais velho, né? Ele é metido a valentão, ele é muito antissocial. É uma espécie de reverberação não só da negação da sexualidade, que reverbera nele, mas também de uma negação do próprio desejo, do prazer puro. Antes, inclusive, dele ser moralizado. É um campo que não pode ser investigado, investido, vivenciado. É só no momento em que ele aceita a sexualidade dele, na série ali, que ele começa a se reconciliar com ele mesmo e até em algum momento com os outros. E aí é que entra, então, o Eric, outro personagem da série com quem Adam tem sérios problemas em assumir a sua relação. A questão é tão difícil pra ele que acaba deixando Adam completamente sozinho, desamparado e ainda mais de frente com suas próprias angústias. Olha pra onde vai, bicha. Aí, Adam, sabe que homofobia é bem 2008, né? Tudo espaceio. Bom, agora a segunda cena que eu também queria comentar aqui é a cena do Oates Milburn, que é também um dos primeiros momentos ali da série. Ele tá ali, ele finge praticar um ato de autoprazer, né? Pra chamar a atenção da mãe dele. Tá, a mãe dele. Quem que é a mãe dele? A mãe dele é uma terapeuta sexual. Terapeuta sexual e de relacionamentos, obrigada. Super renomada, importante, com livros e mais livros publicados sobre o tema, sobre o tema da sexualidade, inclusive, e mais especificamente, da sexualidade entre os jovens. Apesar disso, ele se sente negligenciado pela mãe em muitos aspectos, entre eles, o próprio aspecto sexual. Aquela coisa, né, de casa de ferreiro, espeta de pau, né? Então, é por isso que o menino, ele arruma ali uns meios inconscientes, ou até um pouco conscientes, pra chamar a atenção dela, como, por exemplo, essa cena dele fingindo se praticar autoprazer. Eu não sei como é que o YouTube vai receber o conteúdo desse vídeo, gente. Agora que a gente pegou um pequeno panorama ali da série, né, vamos voltar pra teoria, pra tentar fazer essa costura, né? Vamos, então, aos ensaios da sexualidade de Freud. A teoria da sexualidade de Freud, ou os famosos três ensaios sobre a sexualidade, é o primeiro texto que dá conta de tratar como uma certa naturalidade e seriedade questões desse campo, né, no pensamento. Traumas, terapia, repressão, inconsciente. E ele trata esses temas, né, de uma forma que nenhum deles esteja isolado. Ele vai interligando tudo, fazendo com que tudo pareça um pequeno sistema dentro do pensamento do autor. Esses ensaios, eles foram relaborados, relaborados, reescritos, pelo menos quatro vezes durante a vida de Freud. Praticamente todas as vezes que o livro foi reeditado, Freud reformulou a sua teoria sobre a sexualidade humana, tentando deixar ela mais aprimorada a partir dos seus estudos que já tinha feito, né? Ele publicou pela primeira vez em 1905, depois ele foi reeditado, né, como eu falei, modificado em 910, 915, 920 e 924. Mas, assim, em síntese, o que a gente pode compreender é que o núcleo da teoria da sexualidade de Freud consiste na ideia de que a sexualidade, né, aqui muito mais ampla, eu já falei, muito mais complexa do que a genitalidade, ela é inata e desempenha um papel crucial no desenvolvimento psicológico humano desde a infância. O pensador ainda argumenta que a libido, ou o que a gente pode chamar de energia sexual, é uma força motriz por trás do comportamento humano e que a sexualidade é uma questão que abrange diversas outras manifestações além da genital, né, das áreas erógenas ali. Ou seja, até quem esteve durante séculos bloqueando a sexualidade, ou evitando falar dela, ou teorizando para que ela fosse abafada, também fazia isso em nome da própria sexualidade que, de uma forma ou de outra, queria se manifestar. Sexualidade é uma pulsão de criação, de manifestação, tá? É basicamente isso. A sexualidade, segundo Freud, então, é uma questão essencial na nossa humanidade, na nossa existência. Indo além disso, a sexualidade chega a ser o núcleo da nossa essência como seres humanos. A libido, ou o desejo sexual, se trata de uma pulsão essencial da nossa natureza e está por trás de praticamente todos os nossos comportamentos. Sem libido, sem essa pulsão, a gente não teria nem ânimo para fazer ou para realizar qualquer atividade do nosso dia a dia. Por isso que não é errado tratar de sexualidade ou deixar a sexualidade ser abordada também por pessoas jovens, adolescentes e, em certa medida, até crianças. Por isso que uma série, claro, respeitada ali a faixa etária, como Sex Education, é importante porque ela retira esse tema do lugar do tabu e traz aqui para o lugar da discussão. Sexualidade não tem a ver com prática sexual, no sentido genitário da palavra, como eu falei, mas tem a ver com pulsão de vida. Como uma energia, né, por trás das nossas ações, então isso significa que a gente age sem saber a real causa das nossas ações ou sem uma aparente causa lógica e consciente para nós, né? Porque quem está no comando dessa ação é a libido. Por isso, muitas vezes, a libido, sem intermediações, quando opera de maneira pura, leva a gente a agir de maneira passional e até mesmo inconsciente. O que eu estou querendo dizer aqui? que também não falar e não tratar desses assuntos pode deixar essa libido descontrolada, não racionalizada, não organizada, né? É por isso que a gente vê muitas pessoas moralistas praticando atrocidades sexuais ou através das funções sexuais. É por isso que, naquilo que diz respeito a barrar esses impulsos sexuais, a cultura acabou construindo também sistemas de repressão para que eles não se apresentassem de forma pura e instintiva, já que não é civilizado agir de forma completamente instintiva e libidinosa atendendo aos nossos desejos sexuais a qualquer momento, de qualquer jeito. Agora você entende, né, como é que a série expõe isso de forma direta, sem pudores e de forma até didática, né? Voltando aqui, então. Em termos freudianos, um ser civilizado é um ser reprimido, um ser que não dá vazão a seus instintos a todo momento e em qualquer lugar, mas um ser que segue convenções para realizar essa libido. Ele precisa assumir convenções como o namoro, o flerte, o casamento, se tiver algo que fuja disso também, né, como amizades coloridas, as escapadas, doitadas, experiências, né, que, assim, são fora da nossa normatização, mas tudo isso deve ser vivido fora dos olhos também, porque a cultura, ela só aceita aquilo que é normalizado, né? Dentro da cultura e dentro da civilização, a libido pode também ser resolvida na forma de outras atividades, não só em relações sexuais, como eu já falei aqui. Por exemplo, a arte, os projetos, as realizações pessoais, e, de certa forma, até a espiritualidade, tá? Geralmente, em tudo aquilo que envolve a criatividade humana, essa parte que não é só material, né, aquilo que está no campo da realização. Ó, mas a libido, em muitas ocasiões, sofre uma repreensão na sociedade justamente por ser disruptiva, criativa, inovadora. O que eu estou querendo dizer com isso? Que até em alguns lugares, como no campo da arte, onde a libido, ela é trabalhada fora da sexualidade genital, né, quando ela começa a sair das restrições, né, do belo, do que se chama belo, do que se chama harmonia, do que se chama simetria, começa a incomodar de novo. E reprimir a libido, né, ou reprimir a sexualidade, é também reprimir a nossa própria natureza, é reprimir aquilo que é mais próprio nosso, e isso pode adoecer a gente. Essa é uma tese que Freud se aprofunda mais lá no ensaio chamado O Mal-Estar na Civilização, que ele escreveu em 1929 e que publicou um ano depois, tá? Então, seguindo ali depois dos ensaios sobre a sexualidade. Nesse livrinho, O Mal-Estar na Civilização, ele diz que reprimir nossas pulsões vitais, de nossa energia sexual, né, pode nos levar à depressão, à ansiedade, à histeria, e a outras infinidades de afecções psíquicas que assolam a gente atualmente. Ué, então a gente deve abandonar as nossas vidas civilizadas, moralizadas, socialmente organizadas, e viver a libertinagem, né, a libido, custa o que custar? Não, gente, pra ele, não é essa a saída. O que a gente não pode é reprimir de maneira severa a nossa própria natureza, do jeito que o platonismo, o cristianismo e tudo que vieram disso, né, propagou até hoje e durante tantos séculos. Porque isso levaria a gente a um adoecimento psíquico, a uma morte interna e também a morte daquilo que é cultura mesmo. A saída, então, é refinar a nossa pulsão sexual, conversar com ela, sobre ela, trazer ela para os ambientes de maneira saudável e menos demonizada. É dela, gente, é da sexualidade que vem o mais bonito de nós, como seres humanos, porque é dela que vem as nossas criações. Por isso, a educação sexual, como eu falei, é algo completamente necessário. A gente deve falar de sexualidade, a gente deve compreender mais sobre nossos próprios desejos, a gente deve compreender mais sobre nossas pulsões, e é por isso que a série, ela retrata esse contexto tão necessário atualmente. Quer dizer, não estou só defendendo essa série, obviamente, né, mas pode também trazer isso para a cultura, né, para as nossas telas. A terapia, então, ali, do jeito que Freud pensou, né, e da qual ele foi o precursor, também é uma ótima maneira de lidar com esse nosso complexo sexual, com a nossa natureza. A gente precisa levar isso para a terapia, a gente precisa de terapia mesmo. Então, a gente não vai pensar aqui que a série serve para todo mundo, mas também a gente não vai pensar aqui que a série não serve para ninguém, né. Ah, não, já passei na adolescência, né, não quero pensar sobre isso, essa série não é para mim. Ao contrário, tá, a fase da adolescência, os traumas, os problemas psicológicos, né, que vêm dali, eles não vão embora, né, eles não se diluem com o tempo. Para o Freud, isso até permanece na gente ali, a gente só dá uma disfarçadinha, tá, como aconteceu ali com a doutora na série. As camadas do nosso inconsciente, da nossa sexualidade, são tantas, ao longo de tantos, assim, processos de desenvolvimento, e de repressões que a gente vai passando, né, que eles vão passando despercebidos por nós, né, eles vão sendo até mal resolvidos, e esses comportamentos, eles vão até se agravando na vida adulta. Como eu falei, a personagem ali da série, a doutora, apesar de ser uma renomada, né, teórica, terapeuta, estudiosa a respeito do assunto, ela não fugiu dos traumas dela também. Ela também teve os seus traumas ali, os medos na série, né, quando ela foi relacionar também, ela trouxe isso à tona. A personagem ainda cria uma ilusória vida de compulsão sexual por homens, de faixa etária menor, provavelmente para mostrar uma resolução cética, e até racional para essas decepções amorosas dela, que ela viveu. Antigamente ali na vida dela. É, Otis, esse é o... Já conheci. Café? Ah, sim, por favor. Tem quantos anos, Dan? Quantos anos? É, 32. Tá tendo algum tipo de crise antecipada de meia-idade? Otis... Oi, ele tem uma moto... E aí, nessa de se envolver com a gente mais jovem, ela acaba se apaixonando de verdade por um dos personagens ali na série, e toda a sua resolutividade vai por água abaixo. Então ela, imbuída de uma paixão, ela age como uma adolescente, metendo os pés pelas mãos, provando para a gente que, tenho certeza que você já passou por isso, que muitas vezes a gente pode agir como adolescente, porque alguns assuntos em nós não estão resolvidos. E esses assuntos, eles podem voltar sempre, eles estão sempre ali. Na verdade, esses assuntos, eles nunca saem da gente, né? Mesmo que os conservadores, eles tentem disfarçar, e eles tentem fingir que a sexualidade deles está bem resolvida. Até neles, isso é um problema. Muito bem, essa era a discussão que eu queria trazer aqui pra vocês. Quero ver aqui nos comentários o que vocês estão achando disso. Não se esqueçam de conferir os links que estão aqui embaixo. Gostam do nosso trabalho? Confira lá no nosso site, como você pode estar mais perto desse trabalho que a gente faz aqui. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, tá? Aqui do lado, dois vídeos que vou deixar pra vocês assistirem, então. Primeiro, um que eu mostro uma leitura do Foucault, sobre a sexualidade. E aqui do lado, uma leitura mais cristã sobre a vida, o corpo e os nossos desejos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau.